Fala gente, tudo bom? Eu me chamo Matheus e estou começando mais um vídeo no canal da Decora Flores Artificais. Aqui você vai encontrar resenhas sobre produtos, decorações, arranjos, tutoriais, passo a passo e muito mais. Bora para o vídeo? Oi! Você sabia que a cada ano que passa, as flores artificiais têm alta tecnologia? Isso mesmo! Alta tecnologia! O que isso quer dizer? Porque elas têm tons mais realistas, texturas com mais durabilidade, cores mais intensas para deixar esse ambiente maravilhoso, com aquele tom de natureza, com algo do benefício do artificial. Para mostrar para vocês muita coisa legal, bonita, para você deixar essa casa ainda mais sofisticada e com ar de natureza. Para você que não tem muita habilidade de cuidar de plantas, a opção é você colocar uma planta, uma flora artificial. Então, isso vai te ajudar a trazer a natureza sem muito cuidado, sem precisar de roda, nada disso. Com ótimo custo-benefício, além da beleza, né? Então fica aqui para vocês verem os modelinhos que a gente vai trazer para vocês, tá? Para você que gosta de tons claros, nossa decoração, branco, enfim, olha que coisas mais lindas, texturas rosas. Temos várias flores, lembrando a nossa loja. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, deixa algumas sugestões sobre o próximo vídeo aí nos comentários que a gente vai responder todos. E se você ficou com alguma dúvida, chama a gente no contato que a gente vai deixar na descrição, que é o nosso número de WhatsApp, nossa equipe está de prontidão para atender. E vamos deixar todas as nossas outras redes sociais aí na descrição. Até o próximo vídeo, tchau! Tchau!